Reservar uma hora do seu dia para ter o autoconhecimento é a maior prova de amor que você pode se dar. Para prevenção, ficar sempre atento na saúde, fazer consultas com regularidade, olhar para si e notar o que o seu corpo e mente precisam é primordial. Coloque na sua rotina hábitos saudáveis. É muito importante e o autoconhecimento é fundamental nesse processo. 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. Vamos celebrar a vida e renovar o nosso compromisso com a saúde e o bem-estar. Instituto Mix. Acredite na sua transformação.